Apresentação de um filme histórico contando o início da colonização em todo o Norte do Paraná. Tem um trecho do vídeo em que o cinegrafista filma o Hotel Holândia e os primeiros sítios aqui de Holândia. Também a Granja Nixdorf. O tempo passa, nada é real. Às vezes as coisas acontecem. O futuro distante não nos pertence. O que vai chegar será mais um sonho. Meu amizinho já partiu. Como o vento que sobra amanhã. O que ele quer é mudar o seu. Esse é o trecho de Holândia do filme. Do senhor Otto. Ali o Hotel Holândia em 1935. Não. Minto. Em 1936. Logo depois da chegada do trem. O trem chegou em janeiro de 1936. Música Esse vídeo foi produzido a partir de uma viagem de trem do cinegrafista. De Londrina até Rolândia. Música Não sei se é fácil de aceitar. Música Onde gerações, nenhuma solução. Música Mas o tempo vem e volto a seus ideais Há um tempo bem melhor que existe por aí Pare e pense, você será melhor Você será melhor Muito melhor Você será melhor Pare e pense Obrigado Obrigado